Olá, tudo bem com vocês? Agora, vou apresentar os sinais, as letras em datilologia. O sinal é esse aqui. Você faz o A, B, C e movimenta assim. Esse é o sinal de datilologia. Vamos lá, a letra A. A, B, C, C cedilha, D, E, E, F, dedão pra fora, G, H, com esse movimento, começa aqui e faz assim, esse movimento. E, J, de novo, J, você dobra o punho, não é o cotovelo, é só o punho, J, faz assim, faz assim, J, K, L, M, N, O, O P, Q, R, S, T E, agora o dedão por dentro, T, U, V, W Não, vira pra frente, vira, ó W É, W É, X Y E Z Beleza? É, W É, W Obrigado.